Bom, a nossa primeira convidada de hoje é uma mulher, contrariando a tendência histórica destas coisas, e lançou-se na internet e agora está impressa em papel. É a própria da Maria Vaidosa, Mafalda Sampaio. Seja bem-vinda. Obrigada. Um gosto. Fui lá aqui. Olá. Esta dinâmica é um bocado estranha. Fui mais cumprimentar. Eu nunca sei. Eu, por acaso, não costumo cumprimentar. Cumprimento... Faz assim um adezinho ao lado. Um fiss-bump. Um fiss-bump. Não gosto muito a falar fiss-bump. Mas sabes que o problema do fiss-bump, e isso acontece-me várias vezes, é que há pessoas que depois têm acrescentes, têm tipo acessórias. Ah, sim? É mesmo. A internet é difícil. É sempre desconfortável quando não estás à espera. Sim, isso é o splash. Você faz a explosão. Booma. Há um que é... Pois é. É complicado. Nunca sei. Nunca sei. Maria Vaidosa. Bem-vinda. Obrigada. Estamos muito de ser cá. Eu também gosto de um fiss-bump. Temos que falar absolutamente desta coisa incrível que surgiu, que é a tua revista. Obrigada. Que pequeno novinha tem. Tem uma semaninha. Tem uma semana. Foi para as bancas no dia 15. Ainda será novo. Ainda será novo. E acho que tem corrigido super bem. As pessoas têm gostado imenso. Espero que vocês gostem também. Vamos gostar de certeza. Adoro o formato. É um formato diferente. Normalmente são muito compridas. São mais altas. Olha estas jeitosas aqui. Estas duas jeitosas. Há de vão para caber na mala. Hã? Sim. A ideia era que fosse portátil para poder levar para todo lado. Sei lá. A ideia era um bocado por aí. Porque senão era grande. Mas como é que surgiu a ideia? Tipo, tu foste cozinhando. Acordaste um dia e pensaste. Bom, agora quero ser Oprah portuguesa. E vou lançar uma revista. Não, acho que faz todo o sentido. Porque já tinha tido vários convites para outros projetos em papel. E acho que a revista faz mais sentido para mim. Porque não tenho uma história para contar em livro. E acho que faz mais sentido para aquilo que eu normalmente comunico nas minhas redes sociais. No meu YouTube e assim. E pelo fim, nos teus vídeos era um sonho que tu tinhas, não era? Sim, é um sonho que nunca esperas que vai acontecer, não sei. Era algo assim, um caso... Isto é tipo... É um salto muito grande para uma coisa de compromisso. E como é que tu estás agora a conciliar os teus trabalhos todos com mais o trabalho da revista? Não é muito fácil, mas tudo se faz. Não estás, não é? Não, estou aqui para deixar coisas numa impetência. Não. A ideia é conseguir o que eu tenho feito até agora. É difícil conciliar, mas concilia-se bem. Também tenho uma equipa que me ajuda. Porque não faço tudo sozinha, obviamente. Mas, não sei, acho que está a correr bem. E tenho conseguido conciliar tudo até agora. E estás a criar espaço para essa equipa, não é? Porque recentemente também estás a remodelar um escritório, não é? Sim. E está a correr muito bem. Então, temos seguido no teu canal. Ainda não está pronta, acredito que já estivesse. Já está há algum tempo atrasado no meu escritório, mas... Está quase. Está quase. Está a colocar com uma gana pinta. Tem que ver no YouTube da Maria Vaidosa. Tu estás a fazer vários episódios a mostrar o teu tipo de casa fashion. Sim, estou a mostrar step by step aquilo que está a acontecer. Pus um chão novo no escritório, porque era nada... Era faioso, era faioso. Era faioso. Notas que nós seguimos ali, era faioso. Era tijoleira, lembra-me? Era uma tijoleira, cor de laranja. Não, era tijoleira, mas era tipo um bordão muito feio. E não dava luz nenhuma. Então, começamos pelo chão, agora estamos a mobilar. E acho que vai ficar bem. E é lá que vai ser também a parte da edição da revista. Não, a revista não é neste escritório, é no outro. O que é que estamos a fazer de errado na vida, Rita? Faz alguma coisa? E vou arranjar um escritório só para... Mas se quiseres, eu arranjo-te uma secretária lá. Ou para um cubículo, sabes? E café grátis. Café tenho. Tenho lá uma Nespresso. Estão abertas as candidaturas ou já está equipa toda completa? Não, a minha ideia com isto é crescer cada vez mais e fazer cada vez mais coisas. Além da revista, e se Deus quiser, no próximo ano, novas coisas vão surgir. E é para isso que eu criei o meu escritório, para ter uma estrutura física que me permita que sempre crescer cada vez mais. Estás a contratar? Eu tenho conhecimento de negocio autófico. Não estou ainda a contratar, mas... Não sei. Ok, boa, isso é espetacular. Olha lá, e eu fiquei muito impressionada. Várias coisas. Vou dizer duas coisas que me saltaram à vista a passear pelo teu Instagram. A primeira é que tu tens para aí 37 grupos de fãs. Tenho. Que fascinante. Tipo, são pessoas que... Várias formulações de Maria vaidosa fãs, fãs vaidosa Maria, tipo, eles misturam as palavras para não repetirem ou põem um underscore, mas tu tens milhares de grupos de fãs assim, super evangélicos. Tenho, é giro. Fazem um monte de vídeos e comentam umas coisas. E como é que isso, tipo, qual dá um efeito em ti? Deve ter que encher, não é? Desculpa, não me pergunto. Como é que tu vives isso? É tipo, já fiz ou é tipo, crepe? Não, já fiz, porque imagina, é o resultado daquilo que, sei lá, que eu faço. Nos vídeos é normal que haja, às tantas, toda uma legião de seguidores que quer mesmo acompanhar afincadamente e que se dá também ao trabalho de criar um grupo de fãs. Portanto, é alguém muito legal. Que fogo, é mesmo impressionante. Sim, não, é uma legião, não é? Tu cada vez mais tens mais seguidores, portanto, é sinal que estás a fazer um ótimo trabalho, não é? Sim, eu acho que sim. E a revista esgotou. Isso era a segunda coisa que era. Eu vi um comentário, eu não sei se tu puseste em algum lado. Isso é story, se calhar. Já não sei, mas era a dizer, uma fã qualquer, a dizer, meninas, ainda há revista no continente não sei de onde. Ai, meu Deus. Sim, há alguns sítios, acho que estou em alguns sítios e então sempre cá disponível no outro. Comentam comigo, é para saberem que está. Olha, e demorou muito tempo. Muito já visto. Sim, verdade. É bom sinal, não é? É bom sinal. E é raro os que estarem em revistas, não é? Exceto o Playboys e não sei o quê. E eu gostava. Eu gostava de ter sido mais garota e ter uma revista da Maria Vailosa. Pois é. Por quê? Porque o dia... Só ouvia Super Pop. A Ragazza, que era sempre... A Ragazza, olha, isto era... A Ragazza fazia sempre questionários para o teu namorado, não sei o quê. Tipo, isto não tinhas namorado, eras uma loser por todos os questionários de escolha múltipla era, tipo, qual é o perfil do teu signo de acordo com o namorado que tens. Eu tenho namorado. Também com 16 anos, quem é? Ah, com 16, pois, a gente já está lá. Pois, já. Quer dizer, comecei a namorar com 17. Não comentas esse erro, está bem, mas fazer conteúdos para solteiras também. Não, mas é giro, porque tu estás com o mesmo namorado desde o início. É o Guilherme, não é? É. Que te ajuda a fazer os vídeos. Que hoje em dia trabalha comigo mesmo, sim. Portanto, é espetacular poder empregar o próprio namorado. Não, isso não é isso. Eu diria que há sempre, tipo, como é que é? Não é giro. Não, é espetacular. Como é que tu achas que é? Exato. Pode não ser espetacular. Não, há dias que, obviamente, nós temos ideias diferentes e discutimos um pouco, mas é super tranquilo. É sempre em prol daquilo que nós fazemos digitalmente, portanto... Então, mas tu podes sempre despedi-lo, não é? Não concordas, estás despedido. Vá para a sala. Não, não. De maneira nenhuma. Bom, olha, e diz-me uma coisa. Como é que tu pensaste nesta revista? Sei que está aqui muito trabalho, não é? Eu sei que não queres desvendar muito, até para as coisas. Não, mas posso falar um bocadinho sobre ela. No fundo, eu queria preencher um bocadinho, eu sinto que, lá está, como vocês estavam a falar um bocadinho, há muitas revistas, não há muitas, mas há algumas revistas para muito target adolescente, tipo, entre os 10 e os 18. Ou muito adulto, não é? Ou muito adulto. A minha ideia com esta revista era preencher um bocadinho esse espaço que existia por preencher, que é mais ou menos entre os 18 e os 25, 30. E acho que consegui fazer isso. Acho que não está uma revista demasiado jovem, mas também não está muito adulta. Não tens aí, tipo, sei lá, como é que eu faço para gerir as contas em casa com os meus filhos, também não é por aí. Claro, claro. Está por ser estranho, não é? Mas é muito focado. A minha ideia é que fosse mais, tipo, uma espécie de livro de beleza, mas muito completo, porque tens desde beleza... Posso mostrar um bocadinho? Tem desde beleza à tecnologia, que eu também adoro, porque sou o que... És uma pessoa techie? Ai, sou um bocado. Eu estou sempre lá à procura da última câmara para comprar para o meu canal, fotografias, comprei agora uma like. Uau, compraste uma like, é tão gira. Eu gosto imenso da fotografia em si, eu se pudesse fazer eu tudo, porque eu realmente adoro. Tem que arrastar um pouco de selfie, tipo, que vá até lá um segundo. Mas, às tantas, não dá. Por isso, quem fotografa e filma é sempre o meu namorado. Nós criamos, temos as ideias os dois e depois eu edito, porque não posso filmar, não é? Mas, quando ele não está, fazes esse trabalho também, não é? Às tantas, torna-se um bocado impossível, mas ele ajuda a mim. Olha, e alguma amiga tua ficou chateada de não estar aqui ou conseguiste... O que seria? Não, acho que não. Para já, essa é a primeira de muitas edições. Portanto, vai haver espaço ainda para aparecerem muitas outras pessoas que façam sentido estar presentes na revista. Quem sabe vocês também podem aparecer. Não sabemos, não é? Mais um passo para o escritório que ainda não temos. Não, eu tenho frias. Conselhos de quê? Eu? Sim. Moda e beleza receio bem não ter muito. Mas posso tentar, posso tentar. Mas não é só sobre moda e beleza, não é? Não, tens tudo um pouco. Ainda não vimos. Não faz mal, mas acho que dá para perceber, porque também falo da parte do que são influências. Tens as minhas influências preferidas, temos uma... O Conguito está cá, já sabemos. Sim. É também a ideia estarmos no papel e mostrar que o digital é tão forte, não só aquilo que eu sou digitalmente, mas todas as pessoas que estão no YouTube, no Instagram, que têm um papel muito importante na vida de muitas pessoas. Então não, é gigantesco. Há uma curiosidade que eu tenho, e já perguntei, por exemplo, à Enas Rochinha, quando ela cá veio, é a parte de, pronto, as pessoas vêm-te e estás sempre espetacular. Tu és muito bonita, faço-te um ilusivo rasgadíssimo. Mas há aquela ilusão de, tipo, já acordas assim perfeita ou és um monstrinho com umas comuns mortais. Tipo, o que é que é bastidoras no processo? O que é que as pessoas podem saber de... O que é que eu trabalho de te pôres em frente à câmara? O que é que está para trás? O que é que está para a frente? Sim. Imagina, eu antes tinha dois canais. Eu não tenho alimentado tanto o meu segundo canal, que era o meu canal de vlogs. Ou seja, era o mais cru possível, desde que eu acordava até que quase me deitava. Ok, não partilhava assim tanto, senão é um bocado. Muito mais. Muito mais. Muito mais simples. Mas, ah, perdi-me. Mas o canal de vlogs me estava muito esse lado, o lado natural, aquilo que é real e essas coisas todas. Agora, através do meu canal principal, faço uma coisa que se chama Weekly Vlog, que é o resumo da minha semana e posso aparecer de qualquer maneira também. Mas a ideia que eu quero transmitir às pessoas e a quem me segue, acima de tudo, é que não existe uma perfeição, obviamente. Eu tenho acne, tenho brulhas, já partilhei isso, já mostrei como é que eu as escondo. E também tenho ajudado algumas pessoas também nesse campo, para não terem tantas inseguranças e assim. E isso é uma parte importante. Tu achas que este evento de haver várias pessoas a fazerem vlogs de moda e beleza, e eu acho que tu fazes muito também, em sério. Eu gosto mesmo, acho que fazes vídeos bonitos, com qualidade e nota-se que é genuíno, que acho que é o mais importante. Tipo, não se força, ou és ou não és, e acho que és. Mas tu sentes que este, o facto de haver muita gente a fazer vlogs de moda e beleza, acaba por ajudar as mulheres a sentirem-se mais reais? Ou é o contrário? Ou fazem padrões impossíveis? Eu acho que depende, acho que tens um bocadinho de tudo. Se vires até mesmo internacionalmente, tens uma youtuber que me estou a lembrar agora, que é a Niki Tutorials. Vocês conhecem ou não? Não. A Niki Tutorials é uma youtuber americana e ela faz vídeos só de maquilhagem espetaculares. Ela tem um vídeo muito conhecido que é o Power of Makeup, que ela mostra um lado da cara totalmente sem maquilhagem. Isto trouxe uma trend ou não? Já vi outros vídeos, não coloquei nela, mas não já vi outros vídeos. Eu própria de maquilhagem, mas acho que é fácil para ver. E depois podes fazer tipo, ha ha ha, de um lado e depois viares e és de outra pessoa. Sim, eu vou torno aqui. Para fazer isso a seguir. Para não dizer a pena. Tira-me tal da maquilhagem. Mas sim, aquilo que, por exemplo, ela faz é mostrar mesmo o poder da maquilhagem no sentido em que tu podes sentir mais bonita com a maquilhagem sem ser tipo para os outros, para mostrar e para parecer que és perfeita. Mas sim para... Se não gostas de ter olheiras, corrija. Pronto, não tem mal nenhum nisso. Sim, é fácil. É um caso banalizar mais a coisa. Sim, retirar pelo menos a parte quase artificial de... Sim, porque já a gente vê assim, não é? Uma pessoa que se maquilha ou é fútil ou porque não gosta de si mesma e eu acho que isso não tem a ser. Não é? É verdade. Sim, sim. Eu percebo o que estás a dizer. É verdade. E outra coisa interessante é que tu não trabalhas com coisas com as quais não te identificas. E às vezes existe esta ideia, ah, ela só está a fazer publicidade, um produto qualquer, sabemos lá nós. Mas a verdade é que tu escolhes muito bem aquilo, as coisas com que te relacionas, não é? Sim. Neste momento sinto que consigo fazer isso, porque tenho realmente muitas marcas, mas vá, que se querem associar a mim e tenho sempre esse cuidado de escolher unicamente aquilo que já iria aparecer em vídeo anyway, sabe? Sim, sim. E isso é um privilégio, não é? Poderes fazer isso... Sim, há marcas que me contactam e têm, se calhar, apresentam uma proposta bastante aliciante e eu digo, olha... Não vou vender a minha alma! Não, não é que a marca em si seja péssima ou assim, mas é algo que eu não uso no meu dia-a-dia, portanto não tem sentido estar a inserir isso. Aliás, muitas vezes fizeste primeiro os vídeos dos produtos e só depois é que vieram falar contigo, não é? Sim, sim. A marca que gostou. Eu comecei assim no YouTube, eu falava, e ainda falo hoje em dia, daquilo que quero e que me apetece falar e depois das marcas sentirem algum retorno, contactam-me porque querem mesmo trabalhar com ela. Olha, e já agora só para terminar aqui, que sempre vamos avançar para o nosso jogo espetacular, mas queria-te perguntar, quais é que sentes que são as vantagens e desvantagens de seres cada vez mais conhecida e de seres um bocado pioneira agora com a revista e com... Pronto, e no fundo és um bocado a referência. Sim, sabes que eu não tenho muito esse... Tu estás-me a dizer isso e eu ainda estou a cair em mim e a achar, pois realmente... Mas sentes uma sobriedade. Portanto, falámos há bocado de 37 grupos de Instagram, mas assim, sentes isso de alguma maneira? Eu acho que ainda é tudo muito recente, sabes, eu vou fazer agora 3 anos e ainda não sinto... Faz 3 anos agora que eu publiquei o meu primeiro vídeo no YouTube e acho que ainda não sinto esse peso, nem tenho essa noção mesmo de que há realmente muita gente a ver aquilo que eu faço. Costumas andar pelo Colombo? Não. Pois, sabes, isto é uma boa maneira de pensar, que é assim... É muito arrequentada. Tu pensas, tens quantos fãs no YouTube? 172 e no Instagram... 172 mil, atenção. 1 mil, exato, capas. Então agora pensa só assim, conseguias recebê-los em tua casa? Não dá, não é? Não cabem. Portanto, é boé da gente. É um caso é tudo... É boé da gente. Nem são, pronto, 2 ou 3 estádios da luz. Sim, mas... Pois é, ou um antigo estádio da luz. Não, é realmente muita gente, mas eu acho que ainda não tenho muita essa perceção. Tenho alguma, obviamente que sim, porque a revista tem sido um sucesso. É assim, a minha primeira... É o meu produto físico que as pessoas podem comprar e sentir e ter. E só agora é que eu estou a ver mesmo o impacto, mas não tenho ainda muito esse... Não sei. Por fim, não pensar muito. Eu imagino que faz uma gama de beleza, roupa, qualquer coisa. Não sei. Qual marca. Estou mesmo a imaginar. Eu acho que sim, acho que tu és uma businesswoman com muito potencial. Eu acho que sim.